Se eu for escolher entre coca zero e suco de laranja, saudável versus fitness. Saudável versus fitness. Boa! Eu pego o leigo ali na frente e falo assim, qual que é melhor pro shape? O cara confunde, pô, refri, industrializado, vai no suco, pô, cagou no pau. Aí é 150 gramas de arroz que você tá tomando. 20, 30 gramas de carbo ali. Exatamente. Então assim, vamos fazer essa separação. Saudável versus fitness. Só que em compensação, se você der uma coca zero pra um cara fitness, ele vai pegar junto com a comida dele e falar assim, dê-me, vou comer e vou tomar essa coquinha aqui. Exatamente. É, indulgência, né? Aquele saborzinho que faz você aderir à dieta. Então o pessoal me pergunta muito isso. Aí eu fiz gerente zero. Eu falei, cara, saudável não é. Vai pedir pra um nutricionista pra escrever gerente zero? Tá de sacanagem, Aspira? Saudável não é, mas se você tá controlando caloria no final de semana, o suco de laranja, o suco de uva de 30 gramas de carboidrato por copo, então eu vou ter que tirar teu arroz do prato pra você tomar o suco. Não, aí o Donato fala assim, ó. Eu não vou escrever no papel, mas eu não vou enxergar se você tomar. Faz enquanto eu não falei, né? É por aí. Refrigerante zero é isso. Refrigerante zero é isso. Mas eu gostei dessa observação, Cami. As pessoas precisam diferenciar o fitness do saudável. E o que é o saudável? O saudável é você trabalhar com o máximo possível de alimentos naturais. Mas quanto mais você fugir do industrializado, mais próximo você tá do saudável. Agora, superávit calórico, pra quem não precisa, é saudável? Também não é saudável. Dá pra engordar comendo alimentos saudáveis? Fácil. Muito fácil. As pessoas falam assim, ah, não dá pra engordar comendo alimentos saudáveis. Cara, tem cara que bate um prato de arroz e feijão que os meus amigos operários lá da fábrica que trabalham com força humana ficariam com inveja. Vai engordar. Claro. O Donato citou um exemplo maravilhoso, justamente o azeite de oliva, né? Que ninguém enxerga o problema. Então assim, pô, puta saudável o azeite, gordura boa e tal. Beleza. Agora, quantas calorias você acabou de pôr aí? Um grama pra nove. Um grama de picanha, a gordura da picanha tem mais calorias do que a gordura do azeite de oliva extra virgem? Tecnicamente não. Tecnicamente não. Talvez eles tenham ações metabólicas diferentes no seu corpo, mas caloria versus calorias é pau a pau. Lógico. A astrográxia, a composição ali do que é ômega 9, do que é saturado, com certeza é a diferença química, né? Mas numericamente, caloria conta como, né? Conta como. É aí que tá. E o seu corpo estoca azeite de oliva? O que circula é ácido graxo, né? Veio da picanha ou veio do azeite? É ácido graxo. Ela atria-se o glicerol e estoca. E estoca. Ou seja, sendo azeite de oliva ou sendo a gordura da picanha, se você não tem condições metabólicas de utilizar aquela caloria, aquela energia, ela vai ser estocada como fonte de gordura. Então, a gente tem que ter um passo a passo na evolução dentro do fitness. O primeiro passo é qualitativo. Coisas condenáveis que eu não vou fazer, que eu não vou comer, porque é uma porcaria. E depois a gente passa por um novo passo de refinamento, que é o quantitativo. Então, assim, abrir mão de cheetos, doritos e bolacha recheada, beleza. Agora, esse foi o primeiro passo. Quando o cara tá, é sério, existe uma escala do cara que tá largando mão do shape dele. Escala número um. Quando o cara, durante a semana, resolve pedir alguma coisa livre. Um hambúrguer, uma pizza, no meio da semana, sendo que no final de semana ele também faz. Ele já tá começando a vacilar. Aí, escala número dois. Quando, na hora do almoço, ele começa a pedir uma sobremesa, algo a mais. Escala número três. Quando ele para de perder o controle do que ele come. Então, tipo, ah, o que a gente vai comer hoje? Vamos no Mac? Vamos. 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 E o fundo do poço. É quando o cara se abraça com cheetos. Meu, isso é muito lixo, cara. É complicado. Cheetos, doritos, bolacha recheada. Eu quero saber quem tá abraçado aí no fundo do poço e tá assistindo isso. O duro é o cara que tá assistindo isso, comendo doritos. Ele tá assim com o negócio. E o ato de comer com a mão, né? Nossa, isso aí é... É bravo. É bravo. Muda muito. Ah, você não percebe, né, cara? Amendoim, cheetos, tipo, pipoca. Se você não tiver o controle da porção ali, quando você vê, já foi, né? Meu, amendoim é muito bem isso, né, cara? Muito bom, com cervejinha. Não, não. Não tão falando de sabor. Tô falando de problema calórico. Ah, não. Desculpa, desculpa. Eu pensei alto aqui. Se ele não fosse bom, ninguém comia, né, cara? Entendeu? Ninguém comia. Eu sempre brinco nas consultas que as pessoas têm, hoje em dia, por terrorismo na internet, a galera fica muito focada no carboidrato, né? Tipo, carbo branco, arroz, macarrão. Fica perguntando, ah, mas tá... Falei, cara, deixa eu falar um negócio pra você. Por que você tá tirando o arroz do prato se você nem olha direito esse alface pingando azeite? Ah, mas o azeite é saudável. Falei, cara, vírgula. Vamos contabilizar. Eu começo a mostrar pra ele que, realmente, ele tem ali uma quantidade de gordura que ele pode ingerir, mas ele tem um total do dia que ele tem que respeitar. E se ele não controlar aquilo, ele vai ficar tirando alimento que ajuda ele a manter um treino mais intenso, a uma cognição, que seria o carboidrato, pra pegar uma gordura que, assim, não ajuda.